Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu dei o negócio. Meu deus, como chama isso aqui? Que tira 10% do dano? Não, é reprisal. Dei reprisal, sentinela e o negócio. Eu vou ver se consigo mirar o último ataque do Ed. Do Paladino. Ficar esperto se quiser matar um. Vai. Caralho, isso me machucou. Vamos lá. 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 Vamos lá.